Posso fazer aqui nessa ponte, como é que é? Aí eu chegava assim, jogava o vôo pra... Na cara dos caras. Aí eu me vi pra trás, o outro... Toma, seu filho da... Toma, seu filho da... Você não jogou lá pra cima, botou o terror em mim? Agora tome pau na cara, cara. E o segurando... Não é maconha, tá, Benay? Para, velho. A gente é em off aqui pros viajantes. Mas tá sujinho, não? Sim, não, não tá, não. Só de dedo. É... A gente tava comentando que é muito curioso, né? Tá tudo bem? É que eu chupei um mágico ontem. Aí, engasgou. Tu tá com isso na boca o tempo todo? Há muito tempo? Tá. Tava aqui, ó. Posso fazer uma mágica? Cara, não. Você veio aqui pra isso? É que a gente entrou nesse assunto de que de bengala... E eu preparei uma mágica em homenagem a ele. Você sabe se é exatamente desse tamanho ou você pegou... Não, esse é só... Um lembrete. É uma maquete. É, porque pra você coisar essas bexigas aqui, você tem que ter um pulmão muito forte. Senão você tem que usar um... Sim. E o meu pulmão, ultimamente, ele não tá dos melhores. Cuidado, essa tá quase batendo em você. É, tô percebendo. Vou dar uma mãozinha aqui. Ai, meu Deus. E eu vou ensinar pra vocês como a audiência... Não só de mulheres, né? Mas de homens também que quiserem aprender essa mágica. Todos muito bem-vindos, tá? Eu vou tirar o microfone de perto porque eu preciso me concentrar. Tá pegando aí? Tá pegando aí? Tá pegando aí? Isso aí. Tá pegando aí? Tá pegando aí? Isso aí. Ahem. 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 Que merda é essa, velho? Cadê? Cadê, cara? É legal quando estoura dentro. Aí fica legal. Você vai fazer o resto do podcast empalado? É isso? É. Tá bom. Tá tudo bem. O que mais que cabe aí dentro? O que mais que tem? Aqui já nada mais. Ah, que... Você sabe que nesse momento você dificulta muito a vida das mulheres pra alegar que não cabe mais, né? Você tem que dar aula, fazer seu curso no Hotmart. Eu sou. Arrasta por cima. Entendi. Era isso, assim. E essa mágica é em homenagem ao Kid Bengala? É. Parecia, não parecia? Parecia. Parecia bem, parecia bem. Parecia. Na proporção, um pouco mais comprido, né? Menos largo, mas... É pra provar aí que, né? Hoje à noite com o seu namorado aí, se ele reclamar, ele tem toda a razão. Entendi. Porque ele viu o mágico no Vênus fazendo o melhor. Da hora, né? Você vai receber umas ligações aí. Nossa, quando eu postei no meu Instagram essa mágica, eu recebi cada chavequinho. Nunca tinha feito uma mágica que tenha atraído um sex appeal das pessoas. Então, eu sempre com um papelzinho, não sei o que lá. O dia que eu fiz essa, eu falei, meu Deus, não sabia nem que tinha tanta gente querendo me chupar assim. Então, eu vou fazer um papelzinho. Eu vou fazer um papelzinho. Obrigado.